Bom, pessoal, primeiramente, sejam bem-vindos ao canal do Mar. Nós, o Mar. Ultimamente, eu ando refletindo muito, cara, sobre uma coisa. E essa coisa é que eu, como criador de conteúdo, eu sigo, como que eu posso dizer isso? Eu sigo não me importando com o meu público nem com os meus inscritos. Mas em qual sentido? No sentido de produção de conteúdo. Vamos lá. As pessoas, elas andam quase como o Don Quixote. Don Quixote é um velho esquizofrênico e beberrão. E perto do fim da sua vida, ele começa a ver monstros invisíveis. E ele precisa lutar com esses monstros. As pessoas meio que sempre estão assim, né? Elas pegam a vida delas e começam a lutar contra monstros invisíveis. Que não existem. Ou que existem, mas que não vale a pena você lutar contra eles. Você simplesmente pode fazer alguma coisa boa da sua vida. Alguma coisa que te dê prazer. E o canal do Marco, ele não tem nada em foco. A não ser o Marco. Por isso que é o canal do Marco. Não é canal de DR, não é canal de Half-Life. Não é canal de Minecraft. Não é canal MidiTal, Redpill, feminista. Não. É o canal do Marco. E o que há em comum em cada vídeo que o Marco lança? O Marco. Certa feita, apareceu um rapaz aqui nesse canal. E falou, ah, se você jogasse jogos hypados. Jogos da atualidade. Jogos em que você precisa de um processador ultra mega power. Eu assistiria o seu canal. Aí, cara. Minha resposta pra esse jovem é. Eu não me importo com a sua visualização, cara. Você pode ter me dado uma única visualização na vida. Duvido que você me deu mais. Essa foi a única visualização que você me deu. E mesmo se eu for me virar, me esforçar pra fazer conteúdo voltado só pra você. Eu vou me fuder, cara. Porque você vai me trocar por qualquer outro que tenha um computador, que tenha um trabalho um pouquinho melhor do que o meu. Porque, lógico, aqui temos a limitação de hardware, temos a limitação de software e temos a limitação humana também. Sempre vai ter pessoas melhores do que eu. Piores também. Mas, nunca vai ter ninguém igual a mim. Então, esse que é o foco. Eu. E a sua visualização que você não vai me dar por eu não tá fazendo o que você quer, não vai fazer falta. Porque eu não teria a sua visualização de qualquer jeito, cara. Não sei se você consegue entender meu ponto. Eu também não quero ser um Don Quixote lutando contra monstros invisíveis. Tipo, eu não quero seguir linha Red Pill, linha Midtal, linha esquerdista, direitista, sei lá, cara. Eu quero fazer o que eu tiver a fim de fazer hoje. Na minha cabeça, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho agora. Com o que eu posso fazer agora e com o que eu quero fazer agora. Essa é a minha linha de pensamento. E, lógico, também olhando pra uma linha assim, daqui 5, 10 anos. Eu vejo, existiam muitos youtubers e produtores de conteúdo de Clash of Clans quando eu era mais novo. Da maioria dos que eu conheço, só restaram dois. Os outros mudaram de jogos e acabaram tendo o seu canal extremamente prejudicado. Extremamente prejudicado. E hoje eles já não são tão grandes quanto eram. Na verdade, eles perderam o público. E aí, o que eu penso? Eu penso em não focar nunca em algo. Tipo, não é um canal de DR aqui. Não é um canal de Half-Life. Aqui é o canal do Marco. Tá focado em quem? No Marco. Então, a única coisa que não pode faltar aqui é o Marco. Já o jogo, pauta, reflexão, edição, tudo pode mudar. Só não o Marco, né? Eu acho que... E lógico, eu posso mudar, só que... Eu posso cortar o cabelo diferente, eu posso parar de fumar. Eu posso fumar mais, eu posso fazer exercício pra caralho, como eu ando fazendo. Eu posso me mudar, só que eu não posso me retirar daqui, independente de como eu esteja. Porque aqui é um espaço pra eu fazer o que eu quiser e me expressar do jeito que eu quiser. Lógico. Com as liberdades que a plataforma dá, né? Porque a gente já tomou uma encarcada de Utobas falando de vacina. Aí o YouTube pegou e ó... Deu aquela velha encarcada. Ué, você não pode divulgar informações médicas em coretas. Palhaçada. Mas é, pessoal. O vídeo de hoje foi simplesmente para a gente refletir sobre isso. Né? Não adianta você querer agradar as pessoas, cara. Faz o que você acha que é certo. E o que for te deixar feliz no curto, no médio e longo prazo. Eu acho que o meu canal não vai ser grandão, coisa e tal. Mas daqui uns 5, 10 anos... Quem sabe? Sempre falando de coisas diferentes, de coisas que a gente tá afim. Quem sabe daqui 5, 10 anos não fique bom, né? É assim que vem. E... A visualização... Que a gente busca ter... Daquelas pessoas que não se identificam com a gente... Ela não... Ela não vai mudar nossas vidas. Não vai. Eu simplesmente vou estar igual um cachorro correndo atrás do rabo. Nunca vou alcançar. Nego, vai chegar aqui nos comentários e balançar a cenourinha assim, ó. Vai, Marco. Pega essa cenourinha aqui. Pega essa cenourinha aqui. Mas eu não... Não vou ficar correndo atrás de cenouras, cara. Para. Não vou, cara. Vou fazer minha parte. Vou fazer as coisas que me agradam. Se você se agradar também, bem-vindo. Tamo aqui. Mas se você não se agradar... Beijo. Um abraço. E até mais.